E aí galera? E aí galera, de boa? Tamo aqui já no... Eu tenho um pouco de vergonha, né? Tem um pouco de vergonha, mas a gente tá aqui no lançamento, que nem eu disse pra vocês do... Tamo aqui na Val do Lyon, São José dos Campos, e tamo aí, né? Aparecer no lançamento do Peugeot. Curtiu? 2008. Pô, o carro é bacana, cara. Vocês podem ver o... Tem um teto pequenininho aqui em cima, né? É, ó, elétrica, ó. A cortina elétrica, né? O teto não abre, porque ele é muito grande. Mas... Já dá, já é legal, né? É, ele abre e fecha. Porque o 208, ele tinha esse mesmo teto, só que ele é... Manos, tinha que enfiar a mão lá. E ó, essa luz azul futurística aí não é do carro não, viu? É, isso aí, é lá de fora. Calma aí, eu vou pausa, eu vou juntar esse vídeo com outro, agora falando de frente aqui, beleza? Então, calma aí. E aí povo? Aqui ó, essa é a chave, ó, ficou bonita a chave. Acho que era igual já do... Ela não é de presença, né? Ó, você pode ligar o farol. Ou desligar. Pelo... Pelo controleta. Canivete, aí não é presença, tá? Ele é... Air-condicionado digital dual-zone. Aí faz uma varredura, é, o ar, ó. Vamos começar aqui. Deixa eu ligar o farol, deixa eu ver se ele acende alguma coisa. Ah, agora sim. Central multimídia, air-condicionado dual-zone. Ele tem... Cara, esse negócio do gerenciamento aqui. Nossa, meu, é sensacional isso aqui, ó. A La Land Rover. A La Land Rover, isso aqui, ó. Vou mostrar pra vocês, ó, eu vou girando. Aí ele vai mostrar, ó. Modo... Dá só uma focalizada aqui. Dá pra você pôr na terra. Não vai focar essa merda. Aqui ó, modo neve, modo lama, modo areia. Desligar o SP. Dá pra fazer isso também. E... Modo normal. Bacana, né? Chique. Tudo pra essa rodelinha. E o freio de mão é super curioso. Desculpa, eu apertei o botão sem querer. Para de reclamar do combustível, não tá ligado. Aí, ó. Tem aqui, ó, galera. O freio de mão é super curioso, né? Ele é tipo de avião, sei lá. Parece uma... Parece aquelas manoplas de avião. Super legal. Olha aqui o controle do teto. Mostra esse câmbiozinho. Cara. Seis marchas manual. Seis marchas manual. O carro tem 173 cavalos, né? Turbo. Aquele motor de sempre da BMW. E é molinho, hein, cara? Engata certinho. Belezinha. Painel, eu acho um show aparte esse painel do Peugeot. O volante que é curtinho, cara. É muito molinho. Nossa. Cara, o Peugeot acertou esse volante, nesse conjunto. E esse carro, ele vem com opção de 122 cavalos, né? É flex, um ponto 6. Normalmente. De entrada, né? Que é o manual. De entradinha. Cinco marchas comum. E esse aqui que é o top. Esse aqui... É, tem um intermediário que seria, né? Esse aqui top, só que com motor 1.6. E câmbio automático de 4 marchas. Isso que pegou pra mim. 1.6 aspirado, né? Já devia ter vindo de 6 marchas. Você não acha automático? É. Aí tem o top, que esse aqui que é o THP mesmo. Que agora é flex, ganhou 173 cavalos. Tá chique. Só que esse só tem manual por enquanto. O automático vai ficar pro final do ano. E valores ainda não foram muito. É, valores não estão muito estabelecidos. Mas vai ficar menos aí de 80 mil. Não, fica. Esse aqui vai sair por uns 79, 900. Deve ser isso aí. O grife top, que é igual esse aqui. Só que com motor 1.6, sai 74. Meu, você tá pensando em comprar aí HR-V. É bom dar uma olhada nesse, viu? Tracker, entre esse e uma Tracker... Posso dar uma coisa? Entre Tracker e HR-V esse aqui, eu descarterei já acho que é a Tracker. Ah, Tracker sem dúvida. Esse aqui é HR-V, eu acho que... Esquece Tracker, é. Só que o HR-V é caro pelos equipamentos, viu? É HR-V é caro. Esse aqui tá o mais bacana das opções, cara. Meu, 75 mil no HR-V. Não vem nem controle do volante. Esse aqui vem 74 mil, ó. Já vem, porra, só... O banco dele apoia bem pra caramba. Nossa, o banco dele, cara, é uma beleza o banco dele, viu, galera? Nossa, é uma maravilha. Nossa, é bom. Vem dar uma conferida aí na volta. Quer ver? Deixa eu ver se eu consigo mostrar lá fora. Não vou falar nada porque eu tô com vergonha. Só mostrar. Caramba, quase que eu caí. Deu espaço interno razoável, certo? Espaço muito bom lá atrás. Eu gostei. Ele é confortável. Ele é bem confortável, é isso, sem dúvida. Deixa eu até mexer aqui no... Ele é bem esportivinho, né? Nossa, a pessoa tá tirando o sábado de nós aqui. Não, e ele é bem esportivinho. Não sei se você percebeu já que ele é bem esportivinho. Já tem uma certa... Sei. Sei, ele puxa um pouquinho o lado esportivo, né? Puxa. Se tem farol projetor, vem um monte de coisa. Eu acho interessante. E... Abre o porta-luz aí, vamos ver o que tem de bom. Ah, vem luz. Que legal. Outro ponto positivo para P.U.G.O.T. Aí tem aqui, ó, ar do alzônio. Acho que a gente já falou, né? Já. Aí aqui embaixo, que eu achei a entrada... Posse B, etc. Tomada. Aí aqui vem... Acho que aqui é manutenção, né? Daqui a 9.500 quilômetros. Eita, pega. E aqui você ajusta o... Né? Brilho do... Só faltou um retrovisorzinho fotocrômico, hein? Tu não acha, não? Hum, verdade. Hum, isso aí pecou pra mim. Ah, mas isso aí... E luz no parasol. Pra mim, um carro de 80 mil reais, 79, 900. Tem que vir isso já. Mas... Ó, a gente foi convidado pra fazer um test drive exclusivo. E a gente vai fazer um test drive. Vamos fazer um test drive. É. Desse aqui, né? Desse aqui, vai ser até HP. Turbo High Pressure. A gente vai filmar. Show de bola, né? Esse carro. Puta, gostei. Mas é isso aí, galera. Vamos curtir um pouquinho o coquetel aqui e... Já damos um teaser legal do carro, hein? É isso aí. Ó, um dos poucos canais, ó. Tirando o Top Speed, né, pô? Meus chefes. Já, já... Como é que fala? Abraço pro Dudu e Léo Zinter aí. Que vem em Nova York, né? Não, só o Léo. Só o Léo. E... Bom... O que eu falo? É isso aí. É, só a gente... O que eu vi até agora é só a gente e ele, assim, que mostrou o carro mais de perto, um detalhe. Compra uns dois carros aí, cada um. É. Beleza. Valeu, galera. Valeu.